Outro assunto importante, centrais sindicais realizaram hoje em São Paulo uma manifestação contra a alta da taxa de juros, uma vez que eu já expliquei para você que o Copom está reunido. Nosso convidado é o sindicalista, o líder sindical, que é o Carindé Pegado, secretário-geral da União Geral dos Trabalhadores. Pegado, boa noite, muito obrigado pela gentileza, prazer em revê-lo. Boa noite, Satisfação também, revê-lo, tudo bom. Pegado, me diz uma coisa, qual é a pressão que o movimento sindical pode fazer para que essa taxa de juros que o Banco Central anuncia possa ficar estável ou começar a cair? Heróldo, primeiro o seguinte, eu já estou de saco cheio de tanto fazer mobilização em frente ao Banco Central aqui na Avenida Paulista. Todos os meses é a mesma coisa, no sentido de fazer com que Brasília nos ouça e essas reuniões de Copom não façam com que essa taxa de juros se eleve. Então, a pressão que o movimento sindical pode fazer é justamente essa, mobilização, dar recados fortes para o governo, para a equipe econômica e mostrar para os trabalhadores que não é só a inflação que nos afeta. Muitas vezes o trabalhador acompanha a inflação para saber quanto é que vai ter de reajuste salário, mas não está se preocupando com essa questão da taxa de juros, que isso é gravíssimo também e afeta justamente, diretamente o salário do trabalhador. Por quê? Porque a taxa do Selic, ela é referência para todas as outras taxas de juros. Então, você tem aí uma inflação de 11,28%, que foi a inflação do ano passado, mas em compensação, como a Selic está alta, está aumentando todo o tempo e para ter uma referência do significado disso daí, em dezembro de 2012, Heródoto, a Selic, ela era 7,25%. 7,25%. Em dezembro de 2013, ela já era 10%. Em dezembro de 2014, já passou para 11,70%. E em dezembro agora, em 2015, 14,25%. Ou seja, o período é curto, além de 2012, dezembro de 2012 para dezembro de 2015, dobrou a taxa de juros e a inflação foi 11,28%. Então, você acha que aumentar a taxa de juros não segura a inflação? Absolutamente não segura a inflação e prejudica justamente o consumidor, o trabalhador, o crédito, porque aí o banco, os bancos, aumentam o cartão de crédito, o valor, os juros do cartão de crédito, aumenta do cheque especial, e hoje você tem uma ideia, só para comparar, literalmente, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que são bancos oficiais, estão praticando juros no cartão de crédito, no caso a Caixa Econômica Federal, de 357% ao ano, a inflação foi 11,28%. O juro do cartão de crédito praticado pelo Banco do Brasil é de 412% ao ano, repito, a inflação foi 11,28%. Agora, pegador, agora, então o Banco Central aumenta a taxa de juros a troco do quê? A quem é que eles querem favorecer com esse aumento de taxa de juros? Ao governo, o próprio governo, está certo? Por conta de desequilíbrio financeiro, então ele emite títulos, certo? Para o mercado, títulos públicos, e isso faz com que, justamente, bancos, alguns bancos, são 10 bancos apenas na rede bancária brasileira, têm acesso à compra desses títulos a preço, bastante, os juros altos, está certo? Eles vão vender, vão comprar esses títulos ao Banco Central, está certo? Então, com isso, falta dinheiro no mercado para o crédito, e faltando dinheiro, está certo? Então, evidentemente, pouco dinheiro no mercado, os juros tendem a subir. Escuta, tem uma coisa, mas o Banco Central não obedece uma diretriz econômica do próprio governo? Olha, isso seria muito bom se essa equipe econômica não quisesse fazer do nosso país um laboratório. O que está acontecendo, é justamente isso, está certo? Não tem um rumo, não existe ali uma linha, está certo? Ali para dizer, olha, o objetivo é reduzir a taxa de juros, está? Mas não existe isso, fica fazendo experiências aí, não. Então, aumenta 0,25% ou aumenta 0,50% ou deixa como está? Olha, deixar como 14,25% hoje. Então, não existe ali, está certo? Um mecanismo que faça com que a equipe econômica, ela tenha um controle para poder atender justamente ao que hoje existe aí, que é a necessidade de ter um mercado consumidor e um crédito mais barato. Então, é uma equipe independente, na minha opinião, está certo? Que faz as piores asneiras na política econômica do país e só prejudica justamente a quem está necessitando do emprego. Então, taxa de juros altas prejudica o crédito, prejudica as empresas que começam a desempregar, o desemprego está aí incessante, em todos os setores produtivos, o desemprego é altíssimo. Tanto é que as projeções agora são para, até março, agora, o desemprego já bata a casa de 12%. Isso nunca aconteceu, 12%. Isso vai significar mais de 10 milhões de desempregados no Brasil, Eródoto. Isso vai ser um caos, vai ser uma situação que nós não vamos ter que, para ir para o enfrentamento, por isso essa mobilização dos trabalhadores, das centrais sindicais, a UGT está no campo da luta, todo o tempo também, mas só nessa unidade de ação importante. A gente valoriza também as outras centrais sindicais. Pegado, o nosso telespectador internal está te acompanhando, tem aqui uma pergunta a fazer a você também. Pois não, Bavara, qual é a pergunta? Boa noite, Pegado. Boa noite. A pergunta vem lá de Minas Gerais, a Imorés, e é do Erlon Jackson. Ele diz assim, de que forma um corte na taxa Selic protegeria os trabalhadores nessa crise? Pronto. Exatamente esse o nosso papel e a nossa posição, reduzindo a taxa de juros, evidentemente que você vai diminuir também os juros do crédito. Então, vai ficar mais factível das empresas e do consumidor acessar. Por exemplo, hoje essas empresas aí de consumo, tipo Casas Pernambucanas e outras mais ainda, certo? O varejo. Quer dizer, o varejo, exatamente. Olha, os juros que são praticados por essas empresas, no cartão de crédito, está mais de 600% ao mês. Mais de 600% ao mês. Então, onde é que as vendas começam a cair? E com isso, evidentemente que vai afetar o emprego também, né? As empresas entram em colapso, afeta o emprego e em recessão também, está certo? Então, a redução da taxa de juros, ela é fundamental para a retomada também do crédito, está certo? Mais barato ou mais acessível e com isso facilitar ou melhorar, está certo? O nível de emprego. Carindé, vamos conversar um pouquinho mais. Queria pedir que você ficasse um pouquinho mais conosco. O sindicalista Carindé Pegado, que é secretário-geral da União Geral dos Trabalhadores, está aqui conosco. Carindé, eu queria te fazer, então, uma pergunta direta. A manifestação que aconteceu hoje, inclusive a gente mostrou aqui durante o dia todo aqui na Record News, você acha que ela foi suficiente para pressionar o Banco Central? Não teve a amplitude que vocês quiseram? Foi? Que avaliação você faz? Olha, a manifestação de hoje, Herói, foi uma manifestação de dirigentes sindicais. Nós não mobilizamos hoje base dos trabalhadores. É um momento meio adverso. Não é que nós estejamos de férias e dormir nem bem-se esplêndido, não. De jeito nenhum, está certo? Mas essa manifestação, ela foi justamente para dar o recado. Os dirigentes sindicais de todas as centrais sindicais, está certo? Numa grande unidade de ação, conseguiram fazer uma mobilização bastante significativa. Então, o recado foi dado. O recado foi encaminhado para Brasília. E nós estamos na expectativa de que essa taxa de juros hoje, nessa reunião do Copom, que está se reunindo hoje e amanhã, ela tenda a cair, embora as expectativas sejam de aumentar. Aí a gente volta à luta. Se houver um aumento, como é que o movimento sindical vai reagir? Vamos aumentar também a mobilização, vamos aumentar a pressão, certo? Porque isso daí já não tem mais nenhum tipo de limite. Isso daí já passou há muito tempo do que nós imaginamos, do que é suficiente, está entendendo? Para dizer que o governo está controlando a inflação através dos juros altos, está certo? Não é. Porque se os juros altos controlassem a inflação e também controlassem o emprego, ou seja, não tivesse desemprego, estaria aí, suficiente, está certo? Provado. Mas não é. Juros altos provocam a inflação e provocam também desemprego. Então, esse é o papel do movimento sindical. Vamos estar na expectativa até amanhã e vamos voltar à mobilização para valer. É, Eduardo. Obrigado pela gentileza. Satisfação. Obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado. Está aí. Bom, está aí a participação em tudo o candidato é pegado, que é líder sindical, conversando um pouco conosco. Teve manifestação hoje, como ele disse, na porta do Banco Central, mostrada aqui pela Record News durante todo o nosso dia. Queríamos lembrar o seguinte, vai ser anunciado amanhã se a taxa de juros sobe, fica estável ou cai. E o nosso comentarista, o Richard Rittenband, vai estar aqui amanhã, nesse horário, para comentar conosco e para nos ajudar a entender por que subiu, por que não subiu, por que caiu. Então, a gente vai ter essa explicação aqui no jornal e você vai poder fazer perguntas, comentários, críticas, enfim, usando todas as redes sociais que você tem à sua disposição aqui no nosso portal, o portal aqui do Grupo Record, que é o R7.com. Em 27 segundos, a gente está de volta.